Bem-vindo ao canal da Simone, que eu tô invadindo aqui mais uma vez, mas gente, toda vez que eu vou comprar o presente dela de alguma coisa, aniversário, presente de dia dos namorados, dia das mães, dia da mulher, dia de tudo, eu sempre compro cima da hora, eu sempre compro cima da hora, e o pior de tudo é comprar em cima da hora, é porque amanhã a gente vai pro Rio, passar o dia dos namorados lá, e o presente só chega amanhã, eu não sei se vai chegar a tempo, e agora eu não sei o que é que eu faço, mas vamos ver. Vamos ver aqui, ó, daqui, ó. O que foi? Ai, 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 dá um sorriso pro povo, eu não quero! Eu vou tomar um leitinho. Sorriso. Ai, meu Deus. Amor, queria te dizer o seguinte, o méde dos namorados, e o presente que eu dei da outra vez já valeu por tudo, tá? Confesso, é exato. Não, aí, minha irmã, pode ir, a fábrica quebra, firma fecha. Ah, tá, é de ano em ano, agora, daqui a 90 anos eu vou ganhar outra. Por quê? Uma vez por ano. Não é por causa do preço? Não, não é por causa do preço, é pelo que eu já gastei lá atrás. Não tem nada a ver com isso. Como não tem nada a ver? Se vira bacana. Se vira como? Eu tô me virando pra pagar todo mês, se passa certo. Né, Zayoca, tá aí o meu presente pro resto da vida aí que eu dei pra você. Não, eu que lhe dei, meu amigo, eu que parei. Não, você pariu, mas eu fui lá. Nove meses, engordei um monte, tô com um monte de quilo, agora eu vou começar a dieta, né, filha? Vai dar certo. É, pai. Mas valeu a peninha, mãe. Ai, que cheiro de mamãe, mamãe ama muito, valeu muito a peninha. Se pegar daquilinho, cada estrinha, cada tudo. Ah, eu comprei, ó, tô sendo preparado, passar o dia dos namorados lá, o presente já fio. Rapaz, não acredito que não comprou o presente pra mim, não. Mô, pô, já lhe dizendo de agora, e o melhor do... Pô, pô, vou falar com a galera de casa. Tá achando graça de quê, meu? Tá pra mim, filha? Vou falar com a galera de casa. Gente, é o seguinte, se você ganha um presente caro do seu boy... Não peça o outro. É certo? Porque... Nos anos seguintes não ganhar? Nunca vi isso. Como assim nos anos seguintes? É não, minha filha. Se é aniversário... Ó, é... Se é abrindo. E eu? É dia das mães no mesmo mês do dia do aniversário dela. Duas semanas depois é dia do namorado. Aí, como é que faz a conta? E a sua? E o seu? E o seu? Você não faz a conta, não? O meu de quê? É o seu? Eu dou uma joia cara pra você e ganho um sapato? Ó, bicho, safado! Praetado! Não foi, não? Não. O que foi? Olha, que safado. Fala aí pro público. E que sapato? Você ganhou duas joias. Que sapato você ganhou? No dia das mães e no dia do... Não, no dia das mães você ganhou uma bolsa. Dia do... Dia do... Não, no seu aniversário você ganhou uma joia. Hum. E eu ganhei o quê? Uma blusa? Quando? Opa! Nem ganhei. O pior é tudo é isso. Então, o que você tá reclamando do que você ganhou aí? Não, pior é isso. Nem ganhei. Como é que você tá reclamando do que você nem ganhou ainda? Mas você tá vendo que você já ganhou... Acabou de cortar um pedaço da sua língua. Você tá vendo que você já ganhou um bocado de coisa e eu não ganhei nada ainda? Olha, que safado. Ainda nem chegou o aniversário. Não é chegar. Quando eu dou, você já tem que me dar. Você tá louco, meu irmão? Não tô dando nem as coisas. Eu vou dar o... E tá ruim mesmo isso aí também, viu? Tá bom de liberar. Tô operada. Libera o... Aí que eu te dou 10 pontos. Aí que tu quebra os pontos, né? Libera o teu e tu quebra os pontos. Não, atrás? Não, a hemorroide é boa. Não tem hemorroide. A hemorroide não tá lá mais lá, não. Hã? A hemorroide não tá mais lá, não. Quem lhe disse? Deixa eu ver. Não. Vamos analisar. Eu quero ver agora se tá. Deixa quieta a minha roda. Botão de coco, senhor. Brincar. Botão de coco é um monte de mina. Tu tá usando isso, é? Ah, quando tu pegar a Julie, tu tá usando óleo de coco, né? Vou contar depois pra vocês quem é a Julie. Aí, ó. Cadê a Julie? Fala pro povo aqui da Julie, Leda. Já tá gravado. Lia! Vem cá! Vem cá que a Leica falou. O quê? Pra eu passar na roda, pra liberar a roda. Ó, tem pouco. Você acha que é certo? Eu acho que vai cair não já. Minha o quê? Como que, gelzinho? Que carinha é essa, mãe? Ela é simpática. Nem óleo de coco, nem óleo de peroba, nada. O que foi, filha? Não foi a coisa bonita. Foi a coisa que já fez. Ó o olho roxo, ó. Olha pra cá. Isso aí, ele foi virar, plantou a cara. Plantou a cara numa cadeira. Quase que dá errado. Foi na cadeira ou foi na mesa, filho? Na cadeira, bem na ponta do ferro. Ixi, não era de ferro, não foi, mãe? Não, mas de pé disso. Essa mulher é toda atrapalhada. Sai, cara. Cadê a Julie? Para, que ela tá atrapalhada com o ferro. Para. Cadê a Julie? Cadê a Julie? Calma, pai. Só perguntando da Julie, pai. Mas como é que eu vou botar? Só se botar com a sainha, uma calça, um trem. Eu vou botar a Leda hoje, Leda. Você vai dormir na rua. Tá lendo? Eu tenho pessoas em direita, né? Ai, é. Só abraça ela, né? Só abraça ela, né? E essa boca cheia. Ele tá comendo a metade do bolo, já. Bom, conta aí qual foi o melhor presente de as namoradas que você recebeu. Foi... Lembra que eu estava uma vez com a roupa do palhaço? Que palhaço? Não, palhaço não, do elefante. Que elefante? Ué. Cueca do elefante. Tu lembra? Qual foi o presente? Fala. O presente? O que eu mais gostei até hoje? Sim. A bolsa que o meu pai comprou. Qual delas? A bolsa que o meu pai comprou que era na cara. O que eu achei? O quê? Ai, luxo. Luxo, mano. Olha lá, além de escolher as roupas da Zaya, é melhor, né? Mostra lá, fala aí, rapaz. O presente. Fala do presente. Presente, gente. Olha, o que eu mais gostei. Na verdade, assim, o que eu mais gosto de ganhar é joia. Mas a joia tem que vir junto com uma noite bem caliente. Porque ele vai pra você, eu vou pendurar o brinco nos olhos. Deixa eu pendurar o brinco, então bota a argola. Se for um bracelete, eu boto no bicho e vou balançando assim. Tá bem caliente, né? Ai, a gente chega e eu fico feliz. A gente vai em dobra. Sim, qual foi o presente? Fala. Ei, olha que roupa você vai usar. Linda, pai. Quem deu? Os fãs da mamãe. Vai, fala, qual foi o presente. Foi o presente. O maior presente que me deu, de desnamorado? É, tava perto de desnamorado. Qual foi o presente? Foi a bimbada que tu deu, mas eu e você já vai. Não, qual foi o presente que tu mais gostou? De todos. Não, de todos que tu já ganhou. Ai, meu Deus. Tem dois. Aquele anel que é... Você nunca usou. Qual foi o outro? É porque aquele antes que você me deu, o que aconteceu? Nunca usou também. Ó, lembra, né? O outro? Lembra não? Não. Não vou dizer o nome, que nós descobrimos. Não foi? É uma mulher que passou a lágrima em casa. Aí! Mãe, só me conta o nome, eu não vou contar pro papai. Eu não entendi o que ele falou. Tá. Beleza. Vai. E aí, depois, você me deu outro parecido com aquele, que eu amei. Se você quiser almoço, pessoal... Começa com um Pá, o anel. O nome é... E o anel tem nome? Começa com Pá. O que começa com Pá, homem? Um, o anel. Que anel tem nome? Tu tá entendendo o quê? Eu não entendi foi nada. Eu preciso estudar pra isso. Não, filho, é porque você não ouviu errado. Eu não entendi o assunto, ué. Vai, fala do presente. Ah, o vacilete. Último. Que nunca usou também. Meu amigo. Não adianta, eu não vou dar mais. Vai dar, vai dar, vai dar é muito ainda daqui pra lá, Patrícia. E é o seguinte... Você quer que ele gaste o dinheiro? Eu quero que ele gaste o dinheiro tanto comigo. Não é pra gastar, não. É, é pra gastar. É, mas como é que ele vai comprar as outras coisas? Se eu pegar as joias, ele não tiver nenhuma nota aqui. Geraldo. É pra ele comprar as joias pra mim e não comprar fidget, Tatu. Ó. Mas eu nunca compro fidget. É só comprar pra você. Nunca eu compro. Opa! Como é? Eu vivo te dando presente? Aí eu perdi mais comida. Eu falo fidget. Fidget eu não te dei não. Mas quantas outras coisas eu não te dei? Você me deu mais do que eu não fiz. Ai, ai, ai. Não sei não. Eita, pô. Nem me lembro. Isso é rápido que não vai dar em nada. Não, mostra lá o que tu me deu. Mostra lá o Angel e o Brasil aí. O povo já viu. Vou fazer a continuação do vídeo. Vou tentar soltar o vídeo antes da quinta-feira. Hoje é domingo. Hoje é sábado, mas o vídeo vai sair domingo. Então, quando for amanhã, eu filme a segunda parte pra mostrar pra vocês. O presente de dia dos namorados dela, que ela vai amar. Beijo, boys. Falou! Falou!